E salve, salve galera, bom dia, está começando mais um Caçador de Aventuras E dessa vez estamos na Cidade das Águas, São Benedito do Sul Vim apresentar a vocês e essa galera aqui, a Cachoeira do Peri-Peri Quer saber como é? Acompanhe esse vídeo até o final, curta, comenta, se inscreve E roda a vinheta aí produção, dá ali E esse vídeo tem o apoio da empresa Virtual Informática Tu que precisa dar o grau no teu computador, na tua empresa Fala com a galera da Virtual Informática O melhor preço que está tendo Caruaru é essa empresa aí, mano Virtual Informática, vou deixar na descrição o Instagram deles, número, deixar tudo Beleza? Virtual Informática, segue eles aí Que eles têm os melhores preços Galera, olha o tanto de água Estamos a 100 metros dela E a trilha aqui é pouca galera, muito pouca Olha só que coisa linda Isso é o Cachoeira do Peri-Peri Vamos arrudear agora E refrescar a meta Galera, chegamos na impressionante Cachoeira do Peri-Peri Sombrilha de Tutsu Trilha super fácil 300 metros de trilha E olha só que delícia Linda demais Bastante água Meu filho aí, João, conhecendo Linda e Eric ali E o grande que concorda, está dele Está lá atrás Vamos embora É isso aí Pessoal, mais uma empresa parceira de um caçador de aventuras É a Etiquet Print Tudo em etiqueta Entrega para todo o Brasil Vou deixar o link aí na descrição da empresa deles Vou deixar o Instagram, deixar tudo Etiquet Print Melhor preço aí E a entrega é para todo o Brasil, beleza? Etiquet Print Melhor preço Fala com eles aí, beleza? Valeu Galera, estamos indo agora na parte mais baixa Da Cachoeira do Peri-Peri É um local de banho também Vou mostrar para vocês E outro também apoiador aí Alto Escola Belo Jardim Todo mês tem promoção aí Fala com eles aí, ó Grande Davi Sempre faz promoção O melhor preço em Caruaru Para tirar a sua CNH É com a Alto Escola Belo Jardim Vou deixar na descrição também a empresa dele aí, beleza? É a melhor que está tendo aí em Caruaru Alto Escola Belo Jardim Vamos nessa Galera, chegamos aí, ó Na parte de baixo Conhecido como o Poço do Índio É conhecido aqui como o Poço do Índio É a parte mais baixa da Cachoeira Peri-Peri 300 metros de caminhada Beira Noela, ó Chega aqui E é bem plano, ó Normalmente vestido ali de macumbeiro Galera do Cobra Kai E olha só Bem planinho aqui, ó Legal Fazer piquenique Até acampar se quiser Esse aqui é o Poço do Índio Baixão de cuidado é que tem parte funda aqui Isso aí Pessoal, estamos saindo agora da parte lá Que é o Poço do Índio Estamos agora indo para a parte de cima da Cachoeira Lá onde a gente estava no primeiro Na primeira parada Vamos para a parte de cima Então, tem diazinha João Alice garantido na Na missão aí Os caras de cara com o lugar Estão de cara com a beleza Muito lindo Venha conhecer, viu Cachoeira do Peri-Peri Uh, vamos lá Galera, chegamos na parte de cima Da primeira Da nossa chegada Da nossa parada Olha só Aqui embaixo é aquela cachoeira A Peri-Peri, né Aquela bem grandona Mais caída da água ali Cuidado aí, João Cuidado E aqui, ó Deixa eu dar perto Olha só Fica aí, viu, João Aqui é a caída da cachoeira Isso aí Galera, termina aqui mais o vídeo Com o apoio aí das empresas Entrequepintes Virtual Informática E Autoescola Belo Jardim Quero agradecer aí Os patrocinadores Que Deu apoio até aqui Esse rolê E Viemos aqui na Cachoeira Peri-Peri São Benito do Sul Onde tem vários Várias Piscinas aqui Pra tomar banho E é muito massa Venham conhecer O lugar é lindo Beleza Quem gostou desse vídeo aí Curta, comenta, se inscreve Compartilha E olha Os caras ficarem de cara Com a beleza do lugar É isso Até a próxima aventura Beleza Valeu aí Tamo junto Tchau 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 Tchau